Na minha cidade, circula uma lenda sobre uma mulher que residia solitária com seus três filhos nas profundezas da floresta. As opiniões se divergem quanto ao destino do marido. Alguns afirmam que ele faleceu, outros sugerem que ele a abandonou por outra mulher, enquanto alguns insinuam que ele se envolveu em alguma guerra, embora a natureza dessa guerra permaneça incerta. Contudo, um ponto é unânime entre as pessoas. A história é muito antiga. Segundo a lenda, numa noite de inverno, um estranho bateu a porta da mulher em busca de abrigo e comida, enquanto seus filhos dormiam tranquilamente e ela se aquecia junto à lareira. A mulher recebeu o visitante de bom grado e os dois conversaram por várias horas. Quando o sol começou a despontar no horizonte, o estranho se preparou para partir e ofereceu dinheiro à mulher em troca de sua hospitalidade. Ele sugeriu que ela encontraria a quantia enterrada sob uma árvore específica em seu quintal. Munida de uma pá, ela começou a escavar, mas a cada golpe na terra, parecia ouvir o choro de um de seus filhos. Assombrada pelo som, ela abandonou a tarefa e retornou para dentro de casa, verificando se seus filhos ainda dormiam tranquilos. No entanto, ao retomar a escavação, o choro persistia, forçando-a a continuar, até que, finalmente, o lamento cessou. Apesar disso, o dinheiro prometido nunca foi encontrado, deixando-a amaldiçoada pelo destino incerto de seus filhos. Quando a mulher retornou à sua morada, uma cena de horror a aguardava. Seus três filhos estavam mortos em suas camas, vítimas de um assassinato brutal. Atordoada pela visão, correu em busca de socorro até uma fazenda próxima. Ao encontrar um fazendeiro, este notou algo perturbador. A mulher estava coberta não só de sangue, mas também carregava consigo a pá que havia sido usada para cavar. Sem hesitar, foi acusada, julgada e condenada a forca por um crime que não cometera. Contudo, o destino reservava-lhe um desfecho ainda mais terrível. Durante a execução, a corda foi amarrada incorretamente, levando à sua decapitação no momento da queda. A história se tornou uma lenda que ecoa até os dias de hoje, especialmente na área que hoje é um parque nacional. Os visitantes são alertados a ficar atentos a uma mulher maltrapilha que pode abordá-los, pedindo dinheiro. Disse que, se não for atendida, a pessoa corre o risco de ser morta. Embora muitos tenham adotado o hábito de levar dinheiro consigo ao visitar o parque, pessoalmente, nunca dei muita importância à lenda. As razões por trás das ações do estranho na história permanecem um mistério. Por que ele escolheu testar aquela mulher, já enfrentando dificuldades como mãe solteira em tempos difíceis? A ideia de oferecer dinheiro e, em seguida, puni-la por tentar pegá-lo parece cruel e sem sentido. Talvez haja uma lição a ser aprendida, mas até hoje não consegui decifrá-la. Apesar da lenda, nunca deixei que histórias supersticiosas me impedissem de explorar o parque. Sempre apreciei suas trilhas vastas e paisagens deslumbrantes e gostava da tranquilidade que encontrava lá. No começo, admito que costumava levar dinheiro por precaução, mas, com o tempo, percebi o quão absurda essa prática era e parei. Entretanto, chegou o dia em que minhas crenças seriam testadas. Caminhava sozinho em uma tarde calma, ouvindo apenas o som da chuva entre as árvores e o ocasional tamborilar persistente de um pica-pau. Estava em uma das trilhas mais longas, possivelmente a três quartos do caminho, quando avistei uma figura à frente. Não me senti perturbado inicialmente, afinal, não era incomum apreciar uma caminhada sob a chuva. No entanto, ao me aproximar, uma sensação estranha começou a emergir. Uma mulher estava ali, mas algo parecia fora do lugar. À distância, parecia que ela usava um longo vestido, embora fosse impossível discernir sua cor original devido à sujeira. Imediatamente, a lembrança da lenda me ocorreu e dois pensamentos surgiram. Talvez alguém estivesse se divertindo ao se fantasiar para assustar os outros e, quem sabe, angariar alguns trocados. Por outro lado, estava vulnerável, longe de qualquer ajuda. Você pode pensar que a reação mais óbvia seria virar e fugir, negando aquela pessoa a oportunidade de se aproximar. No entanto, em momentos de medo agudo, quase como se estivesse em um filme de terror, a tendência é hesitar, esperando que tudo se normalize. Afinal, acontecimentos sobrenaturais como esses são raros na vida real e certamente não aconteceriam comigo. Apesar da tensão nos músculos, continuei avançando. Não queria admitir medo e alimentar a satisfação de quem quer que estivesse por trás da possível brincadeira. Ela permanecia rígida, segurando-se rigidamente, com longos cabelos escuros e desgrenhados e uma pele pálida. Seus olhos pareciam vidrados e distantes. Enquanto eu caminhava, ela se aproximava, tanto que tive que desviar para não esbarrar nela. Foi então que percebi que ela murmurava algo, incoerentemente, para si mesma. Nesse momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Pela primeira vez, me dei conta de que não tinha trazido dinheiro. Meu estômago se contorceu, como se fosse se dissolver ali mesmo. Ou você tem algum dinheiro, ou perguntou ela. Sua voz enviou arrepios pelo meu corpo. Foi a primeira vez que vim aqui sem dinheiro. Senti meu interior derreter, tentando desesperadamente raciocinar sobre o que fazer. Quando ouvi novamente o som de batidas, inicialmente me senti aliviado, pensando que vinha de um pica-pau próximo. Porém, logo percebi que não era esse o caso. Suas mandíbulas se moviam ritmicamente, produzindo aquele som característico. Tentei responder, mas as palavras travaram na minha garganta. Ela se aproximava, rígida e desajeitada, seus olhos mortos fixos nos meus. Você tem algum dinheiro, ou, repetiu, dessa vez com uma hostilidade oculta. Um gesto instintivo, um braço erguido, a mão pronta para capturar. Sem pensar, menti, eu não tenho dinheiro, mas sei onde alguns estão enterrados. Ela parou e aguardou, então apontei para a esquerda, indicando um caminho que levava ao ponto mais alto do parque. Ela se virou e desapareceu entre a vegetação rasteira, ainda murmurando e rangendo os dentes. Sem hesitar, segui meu próprio caminho assim que ela saiu de vista, reservando o fôlego. Não queria saber quanto tempo teria até que descobrisse minha mentira, nem se me seguiria, ou quão rápido. Tropeicei mais de uma vez, quase caindo, mas consegui chegar à borda da floresta sem incidentes. No topo da colina, que se nivelava na parte inferior em um campo de feno, uma trilha envolvia o campo próximo ao riacho. Subi outra colina até chegar ao estacionamento, que estava quase vazio. Corri tão rápido pela primeira colina que quase tropeicei e caí de cara no chão. Próximo ao fundo, ouvi o som dos dentes batendo na beira da floresta. Eu não deveria ter olhado, mas olhei. No início, não vi nada, até que notei o que parecia ser um cachorro preto, semelhante a um pomeranian, rolando pelo chão, descendo a colina. Rolou alguns metros antes de perceber que não era um cachorro, mas sim a cabeça decepada dela. Corri mais rápido do que jamais havia corrido em toda a minha vida. Pulei a pequena ponte de madeira que atravessava o rio e subi à próxima colina, me dobrando sobre o cascalho até que meus tornozelos sangrassem. Qualquer coisa que me fizesse ir mais rápido, eu fazia. Cheguei ao meu carro tremendo tanto que quase deixei cair as chaves duas vezes antes de finalmente conseguir ligá-lo. Saí do estacionamento tão rápido e imprudentemente que poderia ter batido em um servo e nem ter percebido enquanto me afastava. Verifiquei o espelho retrovisor compulsivamente, esperando ver uma massa de cabelo preto rolando em minha direção, mas não havia nada. Finalmente chegar em casa, travei a porta e a reforcei com correntes. Em seguida, percorri a casa toda, verificando se todas as janelas estavam firmemente fechadas e trancadas. Estava apreensivo até mesmo em olhar pelas janelas, com receio de ouvir qualquer som que pudesse se assemelhar ao ranger de dentes. Por várias noites seguidas, permaneci acordado, esperando e temendo o pior. No entanto, até agora, nada aconteceu. Não consigo compreender por que ela estaria confinada ao parque. Será que tudo não passou de uma alucinação? Desde então, evitei completamente retornar ao parque e duvido que algum dia terei coragem de fazê-lo. Na verdade, até mesmo passar perto do local se tornou uma tarefa a ser evitada a todo custo. Além disso, agora sempre me certifico de ter dinheiro comigo ao sair de casa, como precaução. Sofri de insônia durante toda a adolescência, talvez devido à depressão que se instalou por ser alvo de bullying na escola. Ou talvez tenha sido o resultado das longas sessões de videogame que eu usava para lidar com isso. Depois de passar horas a fio em frente à tela verde, minhas córneas pareciam ressecadas, mas os problemas do mundo exterior desapareciam quando eu estava jogando. Porém, quando desligava o console, a insônia tomava conta e meus olhos vermelhos refletiam a longa e sombria jornada de volta ao meu quarto, tentando ocultar minhas atividades noturnas dos meus pais. O porão parcialmente acima do solo, onde ficava a sala de TV, sempre representou uma promessa de liberdade para mim. Era o local das festas do pijama pré-adolescentes, onde ficávamos acordados a noite toda, jogando videogame com os amigos. Havia uma garagem anexa e uma porta lateral que eu me convencia de que usaria para escapar e fazer coisas mais gadutas quando ficasse mais velho. Por anos, implorei aos meus pais para me deixarem mudar para o quarto de hóspedes desocupado lá embaixo, mas eles persistentemente recusaram, convencidos de que eu não conseguiria dormir lá embaixo, negligenciando o fato de que eu mal dormia mesmo no meu quarto. Finalmente, quando completei 14 anos, eles cederam. Aproveitei a privacidade e a liberdade do meu novo espaço, mas conforme o tempo passava, percebia cada vez mais que era um lugar sombrio e inquietante. A sala de TV não tinha janelas, então quando eu precisava ir ao banheiro no meio da noite, tinha que confiar na luz do luar que brilhava pelas escadas da porta dos fundos ou apalpar o interruptor de luz na parede oposta da sala de TV escura. Geralmente, preferia o primeiro método. Mas atravessar o corredor do meu quarto até o banheiro sempre me enchia de medo. Eu sempre imaginava uma figura espreitando pela janela dos fundos ou descendo as escadas iluminadas pelo luar, com a boca aberta e talvez mostrando dentes irregulares e ameaçadores. Sem uma fechadura na minha porta, não havia para onde correr se uma ameaça como essa se materializasse. As partes mais escuras do porão pareciam ainda mais aterrorizantes. Embora muitos pensem que o porão seja um lugar para diversão e festas, para mim, simbolizava o potencial de invasão e roubo. Alguém poderia facilmente escapar e se esconder nos confins escuros da sala de TV. No entanto, o que realmente contribuía para minhas noites de insônia eram os sons de batidas dentro das paredes. Eles não eram constantes, aconteciam apenas uma vez a cada poucos dias ou mais. As batidas começavam em uma extremidade da parede oposta, perto do armário sob as escadas, e eram rapidamente respondidas na parede oposta, como se fosse um jogo de pingue-pongue. A sequência era sistemática, mas não seguia um padrão regular. Às vezes, as batidas subiam para o teto acima da minha cama e, após três ou quatro repetições pelo quarto, cessavam. O som em si era perturbador, mas o que mais me impressionava era a inexplicável sensação de pavor que o acompanhava. Todos os outros sons pareciam abafados ou absorvidos por essas batidas. Nos segundos que antecediam cada batida, o ambiente parecia prender a respiração, como se estivesse antecipando o que estava por vir. Cada batida sucessiva enviava um arrepio pela minha espinha. A sensação de pele de galinha se espalhava pelo meu corpo, fazendo a temperatura da sala cair alguns graus. Mesmo depois que as batidas cessaram, o frio desconfortável persistia. Eu queria fazer qualquer som para abafar o silêncio, mas cada ruído que eu produzia parecia uma intrusão. Perguntas sobre quanto tempo isso poderia durar ecoavam em minha mente todas as noites. Meu já irregular horário de sono estava se tornando insustentável. Finalmente, decidi contar aos meus pais sobre os sons. Insisti que os batimentos não poderiam ser causados por uma praga ou roedor, pois eram batidas controladas e abafadas, em vez de arranhões ou raspagens de pequenas garras no drywall. Meus pais chamaram um exterminador, mas nenhum esquilo ou rato foi encontrado nas paredes, nenhum vestígio de qualquer tipo. Minhas reclamações sobre os ruídos logo se tornaram rotineiras, sendo descartadas como produto de uma imaginação hiperativa. Em uma noite de fevereiro, tudo isso ficou mais intenso. Fui para a cama relativamente cedo, cansado demais para fazer qualquer coisa. Enquanto deitava, observando a neve cair pela pequena janela do quarto, uma sensação de desconforto mais intensa do que o habitual se apoderou de mim. Logo, tornou-se uma sensação física, alimentando minha agitação. As batidas começaram na parede oposta, sacudindo-me. Rapidamente, liguei o interruptor da minha luminária de cabeceira e meus ouvidos zumbiam apesar do silêncio. Meu coração pressionava contra o meu externo, enquanto aguardava pelo próximo golpe, esperando que a parede acima da minha cabeceira cedesse a qualquer momento. Os pássaros começaram a cantar, mas lá fora ainda reinava a escuridão. Consultei o telefone, esperando que logo os primeiros raios de sol aparecessem. Eram duas horas da manhã. O canto dos pássaros, antes alegre, adquiriu uma tonalidade sinistra, enquanto o zumbido em meus ouvidos se intensificava. Repentinamente, a porta foi violentamente golpeada contra a moldura, fazendo a parede tremer como se fosse atingida por uma força inumana. Se não fosse pela fechadura, certamente algo teria invadido o interior da casa. Não tive tempo para imaginar que tipo de terror poderia estar do lado de fora. Era hora de agir, mesmo que a coragem me faltasse. Instintivamente, estiquei o braço até o interruptor de luz do teto, localizado próximo à porta. Ao acionar o interruptor, percebi quão perto estava do que estivesse do outro lado. Centímetros apenas. Enquanto as luzes oscilavam, imaginei meu destino, temendo o que poderia acontecer em seguida. As batidas continuaram por alguns segundos, os pássaros cessaram seus cantos, mas o silêncio que se seguiu não trouxe alívio. A ausência de passos indicava que a ameaça ainda estava à espreita, oculta atrás da porta. Coloquei o ouvido na porta, tentando captar qualquer som do lado de fora, mas tudo permanecia silencioso. Após alguns minutos de puro terror, abri a porta e corri em direção à luz da sala de TV. Em retrospecto, percebo a tolice dessa decisão, mas naquele momento, meu cérebro adolescente aceitou o risco, imerso na absurda situação. Na sala iluminada, nada parecia fora do comum. Verifiquei as paredes e olhei para fora, encontrando apenas a serenidade da noite e a neve caindo. Meu coração desacelerou um pouco, mas meus nervos permaneceram à flor da pele. Sem alternativas, retornei para o quarto, resignado e exausto. Deitei-me na cama, mas não consegui fechar os olhos até o amanhecer finalmente chegar. Ao despertar, perambulei pelo quintal e pela garagem, sem saber ao certo o que esperar. Talvez rastros na neve ou um comentário dos meus pais sobre a perturbação da noite anterior. Mas nada encontrei. Este resultado foi ainda mais perturbador do que encontrar evidências físicas. Mesmo agora, ciente dos eventos daquela noite, ainda estou perplexo sobre o que fazer a respeito. Em 1985, aos 19 anos, entrei para uma banda de rock na qual tocamos juntos por incríveis 17 anos. Eu era o guitarrista e vocalista, enquanto meu irmão William tocava baixo e nosso bom amigo Oliver assumia a bateria. Como era de se esperar na época, o hard rock significava alto, muito alto, e sempre estávamos em busca de um lugar para ensaiar sem incomodar os vizinhos. No início do verão de 1987, quando eu tinha 25 anos, decidimos alugar uma casa onde pudéssemos tocar e não perturbar os moradores locais. Na época, eu ainda morava com meus pais, e Oliver estava chegando ao fim do seu contrato de aluguel do apartamento. Encontramos uma casa barata para alugar, com cerca de 60 anos de idade. A única desvantagem era a falta de ar-condicionado. A casa estava localizada em uma área de casas atraentes, todas cerca de 25 anos mais novas. Por algum motivo, ela estava isolada a cerca de 100 metros da casa mais próxima naquela área e cercada por enormes eucaliptos. Parecia ser o lugar perfeito para uma banda de rock ensaiar. Oliver, eu e nosso amigo Estevam, logo nos mudamos para lá. É importante mencionar que a casa tinha uma aparência peculiar. Ao entrar, chamava a atenção pela maneira como o teto se inclinava em ângulos estranhos em certas partes da sala de estar e da cozinha, para depois se juntar em ângulos ainda mais estranhos. As janelas estavam permanentemente fechadas, e devido às cortinas permanentes instaladas pelo proprietário, era impossível ver para dentro ou para fora. Na primeira noite que passei lá, ouvi uns ruídos estranhos vindo do armário, presumivelmente roedores. Isso foi um pouco assustador, pois tenho um verdadeiro pavor de ratos. No dia seguinte, comprei algumas armadilhas para ratos, mas nunca consegui pegar nenhum. Durante toda a primeira semana que passamos naquela casa, cheguei em casa do trabalho uma tarde e vi o carro do Estevam já estacionado lá. Entrei e o chamei, o ei, Estevam, mas não obtive resposta. Passei pela sala de estar, sala de jantar e cozinha, indo em direção aos quartos. Vi Estevam parado no meio do corredor, olhando fixamente para a tampa da entrada do sótão. Sinceramente, nem acho que ele sabia que eu estava lá. Perguntei o que estava fazendo, sem tirar o olhar da cobertura do sótão. Ele disse, é por algum motivo, sinto que quero subir lá. Eu disse brincando, é sim, divirta-se. Passei por ele e fui para o meu quarto me preparar para o ensaio. Finalmente, conseguimos montar o equipamento da banda na sala de estar e começamos a praticar de quatro a cinco dias por semana. Estava incrivelmente quente devido à falta de ar-condicionado naquela casa muito antiga, juntamente com o calor escaldante do verão de sacramento. O que é peculiar é que, embora devesse estar a cem graus dentro de casa quando praticávamos, alguns dos nossos amigos que vieram nos ouvir tocar mencionaram independentemente um do outro que sentiram ar frio em um canto onde estavam sentados. Outros amigos que vinham ouvir a banda comentavam o quão estranha era a nossa casa e como parecia bizarra. Eu nunca pensei muito nisso quando estava super focado em colocar a banda em forma. Em uma noite de sexta-feira específica, Oliver saiu para um encontro e Estevam e eu estávamos sozinhos em casa. Eu estava escrevendo uma nova música e tudo estava fluindo muito rapidamente. Sentia-me incrivelmente inspirado e quando terminei de escrever a melodia, levei apenas vinte minutos, muito menos do que o normal. Geralmente, levo uma ou duas horas para criar a parte musical de uma música. Costumava escrever a música primeiro e depois as letras, após um ou dois dias, depois de ter tempo para refletir sobre a música e sentir como ela me afetava. Desta vez, estava tão animado que comecei a escrever as letras imediatamente após terminar a melodia. Estevam estava do outro lado da sala assistindo TV, então pedi gentilmente para ele desligar o aparelho, já que precisava de um pouco mais de silêncio. Ele foi muito compreensivo e desligou a TV completamente. Comecei a criar as letras e Estevam, que era um grande fã da nossa banda, começou a oferecer sugestões. Ele sempre tinha feito isso ao longo dos anos, mas suas sugestões geralmente eram um tanto bobas e eu nunca tive coragem de usá-las. No entanto, naquela noite algo estranho aconteceu. Enquanto eu estava escrevendo as letras, Estevam oferecia sugestões que se encaixavam perfeitamente. Isso nunca tinha acontecido antes e escrevemos todas as letras para a nova música em menos de 15 minutos, com cerca de 30% do conteúdo lírico vindo de Estevam. Eu não conseguia acreditar em vários níveis. O título que escolhi foi É se eu tivesse uma chance. A letra que escrevemos juntos refletia sobre o passado, sobre as sombras da mente e as memórias desvanecidas na névoa do tempo. Às vezes é difícil saber que caminho à vida poderia ter tomado se tivéssemos uma segunda chance. Quando Oliver chegou em casa por volta da uma hora, mal pude esperar para compartilhar a nova música com ele. Ele me pediu para esperar enquanto trocava de roupa e então, finalmente, ouvimos a música juntos. Eu estava sentado em um banquinho ao lado do meu amplificador enquanto Oliver se juntava a mim, puxando outro banquinho. Ele me encorajou a começar a tocar. Enquanto isso, Estevam estava do outro lado da sala, absorto na TV cuja tela era a única fonte de luz naquele ambiente. Conectei minha guitarra, formei um acorde inicial em mi menor. Quando plantei a palheta na corda grave para iniciar a música, ouvi uma voz fraca vindo do amplificador, sussurrando, é não me toque. Fiquei surpreso e, instintivamente, recuei minha mão do braço da guitarra, olhando para Oliver em busca de reação. Ele pareceu confuso e perguntou o que havia acontecido. Expliquei que o amplificador havia sussurrado, não me toque, mas ele riu e sugeriu que talvez eu estivesse imaginando coisas. Decidi tentar tocar a música novamente. Formei o mesmo acorde de mi menor e, mais uma vez, quando plantei a palheta na corda grave, a voz surgiu do amplificador, desta vez um pouco mais audível e firme, é não me toque. Oliver ouviu isso e saltou do banquinho, enquanto Estevam se virou, perguntando o que estava acontecendo com o amplificador. Eu estava atordoado, tentando processar a estranha situação. Em questão de segundos, comecei a sentir que algo muito sinistro estava acontecendo. Eu estava perplexo, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, uma ideia surgiu em minha mente. Aposto que se eu tocar aquela corda novamente, aquela voz falará comigo outra vez. Embora horrorizado com o pensamento, decidi avançar e fazer exatamente isso. Quando minha palheta se aproximou da corda e grave, a voz saiu do amplificador em um tom rouco, alto e poderoso, ou não me toque. Fiquei chocado e vi o mesmo espanto no rosto de Estevam. Que ouviu a voz desta vez e saltou do sofá. Enquanto isso, Oliver correu de volta pela cozinha. De repente, uma energia maligna e opressiva me envolveu, como se houvesse uma tonelada de tijolos em meus ombros, paralisando-me. Senti náuseas imediatamente. Oliver sugeriu que fizéssemos uma oração em voz alta, mas mesmo assim, a sinistra presença persistiu e a sensação de mal-estar não diminuiu. Com grande esforço, consegui sair correndo, seguido por Oliver e Estevam. Estávamos todos chocados e aterrorizados. Decidi que não voltaria para aquela casa e liguei para meus pais em busca de abrigo. Passamos a noite na casa dos meus pais e, no dia seguinte, eles disseram que não podiam nos hospedar por muito tempo. Estevam e eu voltamos à casa no dia seguinte para pegar nossas coisas. Decidimos nunca mais retornar. Estevam voltou a morar com seus pais e eu retornei aos meus. Oliver, por sua vez, teve que ficar naquela casa por mais algumas semanas até encontrar outro lugar. Ele me ligou mais tarde, compartilhando um sonho perturbador que teve enquanto ainda estava lá. Ele descreveu dirigindo para o American River College em meio à neblina, ouvindo a mesma voz que saiu do amplificador, dizendo, eu te conheço, Tony. O sonho o assustou profundamente, assim como a experiência na casa nos marcou, nos levando a conclusão de que há males neste mundo que não podemos ver, mas eles podem nos ver. Cerca de 2014, passei por um episódio de depressão devido ao diagnóstico de câncer de mama em estágio 3 da minha mãe. Como resultado, tornei-me uma estudante muito reclusa no ensino médio e não tinha amigos para me apoiar durante esse momento difícil. Para lidar com a situação, comecei a desenhar grafites e fiz amizade com outras pessoas dessa comunidade. À medida que mergulhava mais nesse estilo de vida, tornei-me um pouco imprudente em relação ao meu próprio bem-estar. Morando em Nova York, quase todos os grafiteiros do estado conhecem o antigo hospital psiquiátrico King's Park, que foi fechado em 1994 e permanece abandonado desde então. Naturalmente, o local ganhou a reputação de ser assombrado, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados com TEP foram enviados para lá. Naquela época, as condições mentais não eram bem compreendidas, levando os pacientes a serem submetidos a práticas ultrapassadas, como lobotomias e terapia de eletrochoque. Embora tenha visitado o asilo várias vezes sem problemas, encontrando ocasionalmente pessoas interessadas em fotografia ou outros estudantes para completar suas tarefas, nunca experimentei nada fora do comum. No entanto, isso mudaria na última vez que estive lá, quando alguns amigos meus ficaram entediados e decidimos visitar o hospital apenas para passear e talvez deixar algumas tags. Entramos sorrateiramente no prédio através de um buraco na cerca de arame e depois passamos por uma janela quebrada. Quando entramos, tudo parecia normal. Embora não estivéssemos totalmente certos de que o local estava vazio, já que não vimos outros carros no estacionamento e não ouvimos nenhum som vindo de dentro, o lugar estava tão silencioso quanto um túmulo. Exploramos todos os níveis do prédio e nada de extraordinário aconteceu até que decidimos usar nossos celulares como lanternas, pois precisávamos de uma fonte de luz. Meu telefone estava totalmente carregado antes da viagem. Enquanto seguíamos por um corredor, me aproximei de uma porta aberta que dava para uma sala separada. No entanto, algo parecia estranho. Dizem que quando algo terrível acontece, a energia negativa permanece naquele lugar para sempre. Tentei ignorar essa sensação, pois nunca acreditei no paranormal e negava completamente a existência de fantasmas ou espíritos. Além disso, não queria parecer assustado na frente dos meus amigos. Passamos pela porta e uma onda de tristeza nos envolveu, como se estivéssemos todos frequentando o funeral de uma criança. Logo, essa tristeza se dissipou, dando lugar a um sentimento mais intenso de pavor absoluto no abdômen, como se tivéssemos invadido o território perigoso. De repente, meu telefone desligou e ficou completamente morto, não respondendo a nenhum dos meus esforços frenéticos para reiniciá-lo. Meu telefone já era bastante antigo naquele momento e eu precisava desesperadamente de um mais atualizado, então descartei a sensação estranha que tive como apenas paranoia da minha tecnologia antiquada e com defeito. Quando nosso grupo chegou a meio caminho do topo do prédio, todos os outros telefones morreram de repente, mas estranhamente ninguém parecia preocupado com isso. Finalmente, chegamos ao último andar. Desde o início da viagem, tive a ideia de tirar uma foto sentado em uma saliência do telhado, com minhas pernas penduradas, com um grafite recém-pintado atrás de mim. Isso não era novidade para mim, pois eu era experiente em explorar telhados na cidade de Nova York, mas como todos os nossos telefones estavam mudos, fiquei chateado. Descemos de volta pelas escadas até chegarmos ao andar principal. Enquanto nos dirigíamos para a saída, ouvimos uma porta atrás de nós bater. Em silêncio e assustados, começamos a correr pelo corredor na escuridão total, passando por várias portas que se fechavam atrás de nós. Vale ressaltar que tínhamos acabado de verificar esses quartos cerca de 20 minutos antes e não havia ninguém lá. Corremos e pulamos sobre detritos caídos e poças de água até chegarmos a um quarto com uma janela. O quarto era muito pequeno, cerca de 5 por 5, com um teto alto e uma pesada porta de aço enferrujada em frente à janela. Esta sala provavelmente era usada para confinamento solitário quando o hospital ainda estava em funcionamento. Estávamos todos em pânico neste ponto, alinhados atrás da janela. O garoto gordinho do grupo estava na minha frente, lutando para sair pela janela, enquanto meu coração batia forte. Olhei para trás e vi o último amigo da fila, que estava logo atrás de mim. Ele tinha um olhar vazio em seu rosto, suas pupilas estavam dilatadas e toda a cor havia desaparecido de seu semblante. Oh, que diabos há de errado com você? Meu grito foi interrompido pelo som da enorme porta de aço se fechando. Nem me lembro de tê-la visto aberta. Lembro que em uma das minhas visitas anteriores aqui, todos nós tentamos abrir essa porta de aço e foi impossível. O cara na minha frente finalmente passou pela janela e agora era a minha vez de ser um cara menor. Passei sem problemas. O resto do grupo já começou a fugir do prédio. Virei-me para ver meu amigo, que ainda estava olhando fixamente pela janela. A expressão em seu rosto ainda me assombra até hoje. Oi, o que você está fazendo? Saia daí, oh, gritei. Meu amigo saiu do trans e subiu pela janela. Voltamos com segurança para o carro. Um obrigado por nos esperar, seus idiotas, o resmungou enquanto voltávamos para casa. A maioria dos meus amigos já estava rindo do que aconteceu, enquanto eu e meu amigo estávamos sentados no banco de trás em completo silêncio. Antes daquela noite, eu nunca acreditei em fantasmas ou na vida após a morte. Pensando bem, esta experiência abriu meus olhos. Você nunca saberá verdadeiramente até que aconteça com você. Eu não dormi naquela noite, na manhã seguinte, meus pais disseram que tiveram pesadelos com o meu desaparecimento, o que também é uma coincidência estranha. Descarte o que aprendi com essa experiência. Nunca aposte sua vida pela influência no Instagram ou pela atenção online. E se você estiver em Long Island, não invada a psiquiatria King's Park Center. Há algo dentro de sua fundação inquieto e perverso. Há mais de uma década, eu trabalhava como segurança no City Business Center, na Flórida. Era um complexo que abrigava várias instalações em um único plaza e era bastante movimentado durante o dia. Como parte da equipe de segurança, tínhamos que verificar constantemente todos os trabalhadores e os caminhões das diferentes empresas que operavam ali, entrando e saindo. Havia três posições principais, a estação de check-in, a patrulha rover e a patrulha a pé nos armazéns. Eu costumava trabalhar com as três funções, mas geralmente era designado para a patrulha a pé nas noites de sexta-feira, das 19h às 5h da manhã. Minha tarefa era verificar todas as portas dos armazéns localizados nos fundos do plaza. A patrulha rover não conseguia cobrir essas áreas porque eram inacessíveis a qualquer tipo de veículo. Algumas dessas áreas estavam desativadas ou abandonadas, então, para referência, um segurança solitário teria que andar por uma área de beco abandonada, perto da escuridão total, esperando não encontrar nenhum problema. Eu estava recebendo um salário mínimo na época, então não queria me esforçar mais do que o necessário. No final do ano, a praça funcionava como trilhos de trem e, ocasionalmente, a buzina do trem soava, passando, rasgando e sacudindo todos nós, da segurança, de nossas tristes transições do piloto automático e nos trazendo de volta à realidade. A gente revezava, soltando palavrões no rádio do trem e fazendo os outros rirem. Também começamos a conversar sobre os avistamentos assustadores que ocorriam ao redor das pistas. Aparentemente, uma equipe ao redor da praça às vezes relatava avistamentos de uma jovem de vestido branco, andando ou flutuando pelos trilhos, sempre na direção do cemitério próximo. Ela nunca respondia a nada que fosse gritado para ela. Não havia muitas câmeras de segurança ao redor da área abandonada do lote onde a maioria desses avistamentos ocorreria. Para meu conhecimento, ela nunca foi capturada em filme. Meus superiores, que me treinaram, todos juraram que ela era muito trabalhadora. Caras sem nenhum senso de humor, tanto o centro de negócios quanto a própria cidade tem reputação de serem associados a encontros sobrenaturais. Há um pouco de história na cidade que você pode facilmente consultar com uma simples pesquisa no Google. Não vou entrar nisso agora, mas lembre-se de que a maior parte da história não ilustra a boa natureza da humanidade. Agora que estabeleci o clima, vamos entrar em uma das experiências mais aterrorizantes que já tive trabalhando lá. Foi uma noite quente de verão em julho de 2009. Como sempre, eu estava trabalhando na patrulha a pé. Dez longas horas exaustivas de andar por aí e verificar os botões. Não era muito, para ser honesto, e pelo menos toda a caminhada foi boa para a minha figura. Durante o tempo que trabalhei lá, experimentei minha cota de ocorrências pesadamente bizarras. A sensação de repente perceber a temperatura caindo inexplicavelmente, tenho certeza de que todos vocês conhecem esse tipo de experiência. No entanto, com o passar do tempo, essas coisas se tornam comuns. Era por volta da meia-noite quando minha rotina me levou até a fábrica de alumínio. Ao contrário dos outros armazéns, este exigia um pouco mais de envolvimento na segurança, além de apenas verificar as portas. Havia várias máquinas deixadas na parte de trás do armazém, e parte da minha responsabilidade era verificar algumas das leituras nos consoles e garantir que os números estivessem dentro de uma faixa específica. Se não estivessem, eu teria que fazer algumas ligações. Para chegar a esses consoles, você tinha que subir uma escada de metal até o segundo andar, que levava a uma passarela onde era possível verificar os números. Logo após o último console, havia outro lance de escadas que levava de volta à saída. Eu estava passando preguiçosamente por cada console, olhando para cada tela sem demonstrar entusiasmo, já que estava tão imerso na minha rotina. Quando cheguei ao final da passarela e comecei a descer a escada mais distante, parei por um segundo. Tive aquela sensação de estar sendo observado e olhei para trás, para o caminho por onde havia passado. Para minha surpresa, vi alguém parado ali. Simplificar isso seria dizer que havia alguém ali parado, mas era mais do que isso. Uma mulher com uma camisola branca estava a cerca de dois metros de mim, olhando diretamente para mim. Algumas máquinas estavam em funcionamento, mas mesmo em movimento lento, descer aquela passarela era quase impossível sem fazer barulho. Não ouvi nada que indicasse que havia alguém lá. Fiquei imóvel por alguns instantes. Não havia muita luz lá em cima na passarela, apenas um brilho fraco das telas. Eu podia ver seu contorno e parte de seu rosto, mas as sombras projetadas por seus cabelos me impediam de ver seus olhos. Eu tinha minha magrite no cinto, mas a ideia de me abaixar para agarrá-la, levantá-la e ligá-la parecia assustadora demais naquele momento. Não lembro se a mulher se aproximou, mas definitivamente senti que ela estava se aproximando de mim. Eu estava prestes a dizer algo em voz alta quando a mulher levantou a mão esquerda e agarrou o lado esquerdo do rosto sob o cabelo. Ela inclinou a cabeça para o lado lentamente e depois a levantou do pescoço. Isso não era uma ilusão ótica por causa da escuridão. Não era um truque. Eu vi o braço dela se esticar e a cabeça da mulher ser levantada diretamente do corpo. Desci correndo as escadas e saí correndo do prédio. Não gritei ou algo assim, apenas corri. Continuei correndo até chegar ao extremo oposto da praça. Foi então que finalmente parei para recuperar o fôlego, me encostei na parede no escuro e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Todo o encontro durou talvez cerca de 30 segundos e havia uma parte do meu cérebro tentando descartá-lo como uma brincadeira. Mas quanto mais eu tentava racionalizar, mais eu entrava em pânico. Além de mim e dos outros seguranças, ninguém deveria ter acesso ao prédio àquela hora da noite. Não havia como eu teria voltado lá novamente naquela noite. Continuei com o meu turno, me sentindo extremamente vulnerável, como se estivesse sendo caçado. Inventei alguma desculpa sobre ter uma emergência familiar e sair mais cedo. Acho que minha expressão chocada ajudou a tornar minha história mais confiável para meus supervisores. Nunca contei a ninguém o que vi, nem aos meus amigos mais próximos ou colegas de trabalho. Fiquei preocupado que eles pensassem que estava delirando ou mentindo. Acabei voltando ao trabalho depois de um tempo e retomei minha rotina. Nunca vi a figura misteriosa novamente. Em 2010, um ano depois de deixar a fábrica de processamento de frutas cítricas, localizada no centro, ela pegou fogo e quase foi completamente queimada. Se lembram de como eu disse que os trilhos de trem percorriam todo o plaza? Bem, esqueci de mencionar que não havia braço de segurança que descesse, quando os trens passavam a toda velocidade. Em junho de 2016, um trem colidiu com um semi-track que estava cruzando os trilhos na hora errada. Tenho certeza de que essas ocorrências não estão conectadas, mas ainda assim faz você se perguntar. Existe sempre uma razão para estar com medo. O que é isso? Tchau, tchau.